Olá, eu sou Miguel Andrade. Seja bem-vindo a mais um Dolce Video. Como você está vendo e como você deve ter lido em algum lugar, nós iremos entrar hoje na era do vinil. Bom, eu não tenho vinil há mais de 20 anos, né? Joguei fora todos os meus discos, inclusive, infelizmente, me arrependo pra caramba. Mas, passou a me dar muita vontade esses tempos e eu ganhei uma vitrola, beleza? Essas vitrolas modernas, que elas são retro, retro tipo anos 60, 50. Uma graça. E eu ainda não abri. Chegou ontem, esse plástico era bonitinho. Porém, os gatos, porém, uns e outros já fizeram algumas brincadeiras nesse plástico. Aliás, aproveitando o ensejo, caso você tenha assistido o nosso vídeo montando o quebra-cabeça... É só separar. O Marco está separado por cores. E eu, como sou meio termosinho e burrinho, eu consegui já isso aqui, ó. Você lembra do que eu disse? Ou você lembra qual era o perigo do quebra-cabeça? E o problema vai ser os gatos também, a gente não sabe o que vai fazer, não pode... O Alfred já acordou. Eu já achou eles, é. Esta mesa era um salvo quebra-cabeça, o Alfred derrubou tudo. E a gente acabou dando um tempo, vamos sentar na montagem depois. Não é? Bom, então vamos abrir a caixa e montar e dar uma olhadinha nisso aqui, beleza? Me sentindo meio... É Natal? Olha, ó, eu peguei um plástico para você brincar. Nossa, é pesado. Eu acho engraçado essas marcas, assim, que são mais... Olha, o Alfred, eu acho que tem que ver aqui. Essas marcas que parece que é mais uma coisa decorativa do que realmente uma vitrola. No meu tempo, no meu tempo de moleque, enquanto os tocadiscos, os vinis eram o único meio de mídia, né? De mídia em casa, as vitrola, os tocadiscos, sem o nome de Gradiente, CCE, Sharp, né? Agora ela tem esses nomes. Selo de segurança. Puxa, tem uma alcinha. Tem uma alça, não é para rasgar. Aqui, ó, olha de frente. Ah, sim. Tcharam, 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 tcharam. Tem os pezinhos. O que eu achei que fossem maiores, né? Vai, afunda, alguém. Rápido. Ai, só daqueles vídeos que eu acho que eu dei. Nossa, como é que a pessoa está gravando e deixou o moleque cair. Sabe, Marcos, vem me ajudar. Aparei um pouquinho. Bom, já conseguimos tirar da caixa, pelo menos. Olha, o pezinhos eu fui para você fazer sujeira. Nossa, aqui tem um. Opa, o que será que tem aqui dentro? Ah, negócio de luz. De energia, né? Acho que é. Por isso que eu li algumas avaliações de clientes dizendo que não vinha com cabo de força. Talvez as pessoas jogam fora junto com o isopor. Não? Marcos, ninguém está te vendo. Eu tenho que interpretar aqui. Ele está respondendo. Como se tirasse... Olha que bonitinho. Bom, eu estou com medo dos gatos mais uma vez, porque eu vou ter que colocar um, né? Não vou colocar nenhum em cima. Dar uma maletinha. Opa, aqui tem uma silica, né? Sempre é útil. Isso aqui é para não deixar a umidade, né? Para você desfajar. Como que abre? Esse outro lado. Aqui também tem. Ah! Olha aqui o logo da pão do. Aqueles discos de 45 que tem o buraco grande. E aí com esse adaptadorzinho. Lindo, né? Vermelho, branco. Tem a minha cara isso, hein? Olha aqui na frente o dia visto. Bom, bonito ele é, né? Assim, chique. Ele é super decorativo, eu achei. Mas será que ele funciona como um pacadisco? Se é verdade, eu sei se ele realmente é bom. Ou é um quebra galho? Não sei. Porque ele é tão bonito, tão... Você acha, Marcos? É, achei ele bem bonito. Na verdade, ele está... Ele está como um dos seis melhores custo-benefício... Ah, é? Para ter pela revista Rolling Stones. Ah, então... Isso o Marcos está dizendo está dito, não é mesmo, pessoal? Vamos testar ele. Vamos colocar os pezinhos. Vamos pôr os pezinhos ou vamos colocar no armário? Os pezinhos. Os pezinhos. Os pezinhos. Vamos pôr os pezinhos. Eu estou agora um pouco mais suado, porque eu fiquei segurando isso até um ano parafusar as perninhas. E a gente achou uma perna menor que a outra, mas vamos ver se é isso mesmo, né? Mas é ótimo, até. Está bom o tamanho. Então, assim, vamos ligar para a tomada. Para tudo eu lembro de uma simpatia. Agora, pelo exemplo, para dizer que o Oscar é só pensar em alguém bem fofoqueiro. E uma coisa legal, assim, também, que eu achei dele, é que ele tem rádio. Eu não tenho rádio, no caso. Eu não tenho rádio, né? Porém, quem acompanha o canal há um certo tempo, lembra que eu comprei dois discos. Há pouco tempo, né? São Carmen Miranda e Filho Zanara do Picnic. Se você não viu esse vídeo, ele é bem interessante, aliás, clica ali em cima que você assistirá. Foi o vídeo onde eu fui revelar fotos. Um vídeo bem interessante, que eu gosto bastante. Ok? Vamos do que? De Picnic? Férias de Amor? Ou de A Pequena Notável? A Pequena Notável, o Oscar. Esse disco é um disco póstumo, de 1955, assim que ela morreu, a Aldeon lançou esse disco restaurando as músicas dela dos anos 30, ok? Não vou poder tocar inteira, até por copyright, mas um pedacinho a gente vai ver. Olha, eu não faço isso de colocar o disco e... A agulha está amarrada aqui. Está vendo a agulha também que acho que tem uma proteção. Ah, é verdade. Como que tira? O que? Ah, tem que colocar em... E nada acontece? O que é isso? 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 A maioria dos outros, daqueles outros modernos, existem aquelas maletinhas que você não consegue fechar enquanto o disco está tocando, então exatamente como eu tenho o gato, por segurança, é essencial, né, que dê para fechar enquanto o vinil está tocando. Vamos ao vigor. Ah, e agora justo na pandemia que não dá para sair por aí atrás de discos de vinil. Ah, foi doce não, não vai ser louco de vir aqui. Esse não tem o plástico. Vamos lá do A e lá do B aqui, mano. Esse aqui vai vir aqui, vamos lá. A depurada. A depurada. Ah, dá a foto mágica. Boa aula, be fair. Boa aula, be fair. Boa aula, be fair. Vamos lá, adeis. Boa aula, be fair. Hoje mais, Boa aula, adeis dita. Eu quero ver só a chaquela da Tinova que está lá. Está uma cena famosa no filme que a Tinova que dança batendo as palmas, né? Deixa eu ver só. Isso que é a sexta. É ruim de aceitar o raio, mas é essa. Está razão, viu? E fora isso, ele também grava os discos em MP3 através da entradinha do USB. E ele também reproduz o USB, além de rádio e Bluetooth, que é outra coisa que eu também não tinha onde ouvir. Geralmente eu escuto pelo Chromecast, né? Escuto as músicas pelo YouTube e escuto direto pelo... Ah, deixa eu acertar ele aí. E como eu estava dizendo, geralmente eu escuto pelo YouTube e eu mando para a TV pelo Chromecast. Agora eu vou poder usar o Bluetooth para ouvir música também. Não é? E eu fiquei super feliz, super satisfeito. Queria ter mais discos. Agora vai começar a saga de ir atrás dos discos de vinil, né? Ah, eu tenho uma ainda, que eu achei hoje, os meus guardados. Mas, Marcos, pega ali atrás, por favor. Só se calma o braço. Um compacto... Regnaldo Timóteo, Galeria do Amor. Galeria do Amor! Galeria do Amor! Vamos ouvir! Mas aqui eu acho que não é, não. É, tá errado isso. Porque daqui, ó, é a noiva. Só na capa tem que é a Galeria do Amor. Ó, é a noiva. O disco era a Galeria do Amor. Lá, 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 lá. Bom, e é isso, já temos mais uma diversãozinha, muita diversãozinha, porque a gente só tem dois discos e um compacto do Aguinaldo Timóteo, para a gente ouvir na quarentena. Eu achei bem legal, eu adorei, tem todos aqueles porém de vinil, que tem que acertar a linha, os discos eles riscam, mas que tem um charme também de você ouvir aquele conceito, aquele disco que o Cortista fez. Mas quanto tempo que você não ouviu um enchiado de disco? Não muito, porque as coisas que eu escuto no YouTube sempre tem enchiadinho. Ah, mas o prazer é de colocar no Vitrola, ouvir... Ah não, com certeza. Agora esse compacto estava meio assim tortinho, então ele deu um opa, no começo vocês perceberam. É legal, fiquei feliz. Não acha? Ainda tem até um pouco de emoção, né? Ah não, deu? Fiquei... A hora que colocou a Carmen Miranda... A Carmen Miranda foi... Me foda. É... É uma coisa de 1.955, né? E tocar... E demais de um dia, eu nunca pensei... Aliás, eu comprei... Assista o vídeo, vai, do dia que eu comprei. Eu comprei bem na... Foi sorte... Foi... Não paguei caro, foi do tiozinho, na banquinha. É que agora acho que nem deve estar atendendo, coitado. Coronavírus. E... Bom... E é isso. Este vídeo vai ficando por aqui. Como sempre, se inscreva no canal para outro canal. A gente já tinha encerrado este vídeo. E a gente ficou pensando assim... É... A gente ficou pensando... Até o Marco, ele falou... Deixar aqueles pezinhos que vêm junto... Não é nada seguro para quem tem gato. Então a gente decidiu deixar em cima do móvel mesmo e guardar os pezinhos para algum dia, sei lá. Ok? Eu também achei que os pezinhos são muito pequenos. Para a gente ficar se... Para a gente ficar usando, a gente ia ter que ficar se abaixando e... Ok? Então... É isso. Beleza? Bom... Vou encerrar novamente. Este vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo. Se inscreva no canal se acabou de chegar. Vídeos novos na segunda e quinta-feira. Até mais.